Eu estou mais interessada também por estar aqui dentro A formiga, a formiga Sejam bem-vindos novamente ao meu canal E hoje eu venho trazer pra vocês Thalita Romancini com Viteria Então você vai conhecer muitas novidades que a Thalita vem trazer aqui pra você Thalita, obrigada, seja bem-vinda ao nosso canal Eu que agradeço a oportunidade Vamos aí mostrar agora o que a gente tem É, vamos mostrar o que ela tem e quais são os diferenciais desse mercado de convites, né? Thalita, o que você oferece? Bom, aqui a gente tem convite de casamento Tem convites pra 15 anos, pras bodas Tem convite corporativo E a gente também trabalha com a linha pra presente de padrinhos Seriam as caixas pra padrinhos Que hoje em dia é muito comum dar os presentes pros padrinhos Tanto pra fazer o convite, tanto no dia do casamento A gente tem também os fixoaletes Tanto feminino e masculino Os três tipos de tamanho Temos também toda a parte de papelaria As séries de bem-casar, o cardápio Lágrimas de alegria, chuvas de arroz Os outros mimos Todos nós também fazemos E não menos importante, né gente? Na verdade o convite de casamento já mostra muito a personalidade da noiva, né? E já tá muito ligado também à decoração Ô Thalita, e por que que você abriu esse negócio? Na verdade foi uma coisa aos poucos Fiz saculdade de publicidade E aí lá eu comecei a trabalhar com programas Que hoje em dia a gente faz vites Comecei a aprender lá E comecei a fazer algumas coisas Junto com a minha cunhada Que faz algumas coisas infantis Aí um dia uma amiga minha foi se casar Ia casar e eu me ofereci pra fazer o convite dela Fiz o primeiro convite E aí depois foi indo outro E foi indo outro Aí eu gostei Resolvi fazer um anúncio No Guia Noiva Primeira coisa que eu fiz Fiz um anúncio no Guia E tipo, vamos ver o que dá, né? É, vamos ver o que dá E aí começou a ter retorno Eu comecei a atender Primeiro lá na casa da minha mãe Dentro da casa da minha mãe Eu trabalhava sozinha Trabalhava numa empresa de dia E fazia as coisas à noite Você fazia o que antes? Trabalhava na Embraer Na Embraer Ó, tudo a ver Aos poucos foi aumentando Aumentando até uma hora que não dava mais E eu pedi pra sair de lá Pra ficar só com os convites mesmo Olha, gente, sonho de todo mundo Muita gente quer montar seu próprio negócio Gente, que legal O ateliê dela é um ateliê? É um ateliê? É um ateliê É uma gracinha Só pegar aconchegante, confortável Você vai vir aqui conhecer Você vai gostar Vamos falar pro nosso cliente A diferença entre uma gráfica E entre artesão É assim que você se denomina? É um ateliê mesmo Que a gente faz o acabamento do convite Todo o restante A parte de impressão Corte-vinco que a gente chama A gente terceiriza Nós temos os nossos fornecedores Então o convite ele sai daqui Faz um passeio, vamos dizer Depois ele volta Prontinho E vai pra parte mais importante Que é o acabamento Fazer colagem Os laços Colar as pedrinhas De strass Tudo Aí tudo é feito aqui Parte digital Impressão a laser Algumas também Tamanhos menores São todas feitas aqui Hoje a gente tem uma impressora laser E parte de impressão offset mesmo Que é o relevo americano Silk Todo o metalique Que tem agora Tudo a gente tem Dois ou três fornecedores Fazem esses tipos de impressão pra gente Então a diferença básica De uma gráfica De linha de produção E de você aqui É no acabamento No acabamento E também até Acho que a gente tem Modelos bem artesanais Vamos dizer Bem diferenciados Um do outro Porque como Praticamente cada noiva Vem aqui Ela escolhe Ela monta o seu modelo Então talvez O nosso diferencial Seja isso Você não vai encontrar Assim Tudo igual Tudo parecido Então a noiva Vem aqui Ela pode escolher Eu quero esse tamanho Nesse papel Mas eu quero essa impressão Que tá aqui A gente Trabalha isso Então a gente tem Desde o convite menor Mais simples Mas que não deixa de ser bonito E temos os mais clássicos Os maiores E aí a gente consegue atender Todo esse público A gente não tem só um foco Público A Ou público B Consegue fazer É quem te procura Isso Pra qualquer Tipo de orçamento Vamos dizer É isso aí Pra todo mundo Tem gente uma vez Que me perguntou assim Mas Tatiana Você atende Olha a pergunta O segmento de aula de beleza Qual é o público Que você atende Onde moram as suas noivas Eu demorei pra entender Tipo Não Ele tá me perguntando Isso que eu tô Eu fiquei tão indignada Que eu falei Mas como é a diferença Se ela mora Na zona leste Na zona norte Cliente pra ver Eu atendo Quem me contrata Sim Simples assim Se mora lá Ou se mora aqui Meu valor ele é igual Não é conforme o freguês A cara do freguês Sabe Não é desse jeito Mas a gente marca E é só ela ali O momento dela Não importa se ela vai demorar Meia hora Ou se ela vai demorar Duas horas Eu senti mesmo Quando eu trouxe A do sangue aqui Então é ali Eu tenho tempo pra ela Até a gente chegar Numa visão final Porque às vezes a cliente O convite que ela imaginou Eu não tenho aqui E eu preciso mostrar pra ela Descobrir no atendimento O que que ela tá querendo Entendeu? Então você vai chegando Olha Mas ela tá na dúvida Mas se você fizer isso Essa é a diferença Eu acho Graças a Deus Eu consigo muito nisso Chegar o que a noiva Tá querendo E tentar mostrar isso pra ela Com todas as amostras Que eu tenho aqui Pra ela imaginar O convite pronto E aí ela falar Ah é isso que eu quero É isso Nossa E muitas possibilidades Você tem aqui Quer ver? Vamos então Mostrar logo O convite Quero que você mostre Esses diferentes Aqui Hoje em dia O que mais tá saindo São esses convites Com impressão em serigrafia Em silk Tá vendo? A gente tem Tanto Coloquei duas opções No preto e no branco Ah é lindo esse Porque tem muita gente Que chega aqui Nunca pensou Num convite preto É Eu mesma pensei Mas aí chega Fecha um convite preto Porque quando abre Fica Ó Fica impressionada Assim Olha gente Deixa eu ver Que a cabeça tá pertinho É Consegue gente Olha aqui Olha aqui O detalhe Todo em relevo Né? Isso Hoje em dia O que mais sai Seria com esse tipo De impressão Desse modelo A gente tem outros tamanhos Tamanhos e cores Menores Desse que Hoje em dia É o maior E em silk Que a gente tem Aí a gente tem Uma outra coisa Que também tá em alta Que é o rústico Mais romântico Com a renda Todo no craft Ó Uma impressão Brantinha também Em silk Deixa eu aproximar Olha gente Que graça Tá Ele coloca assim Né? Lindo Praticamente não fazia E hoje a gente faz Muito agora São São os fruits clássicos Olha Clássico Convite grande De bico Com fechamento De lacre Vocês são todo Off-white Num papel 500 gramas Em gramatura Ele é empastado Então ele é bem grosso É grosso gente Aí ele tem A borda chanfrada Metalizada Tem o metalizado Nesse caso Foi só no brasão A noiva não quis No nome Né? E esse aqui? Tem um envelopinho Pra colocar os individuais Ó Que legal Né? Deixa eu me aproximar Deixa eu colocar Só com uma Chanfrada Só com uma Mofada No bico Pra ficar bem Discreto E realmente Esse bico Você fazia tempo Que não Eu não via Mesmo Né? Ó o clássico Voltando Assim como o retrô Tá voltando Né? Olha gente Que graça Ó aqui Que bacana Olha Lindo, né? Tem três tamanhos Agora No formato clássico E a cor Pode ser qualquer outro Que mais saia O branco E o off-white Sempre com o fechamento Agora de lacre Que também Muito Voltou muito E tem algum de promoção Aí Que você Queira falar? Temos A gente pode falar Aquele da promoção Pode? Pode pegar aqui? Pode É esse? Isso Olha Esse é um convite Que durante muito tempo Foi o nosso carro-chefe Ah Tempo atrás Com a serigrafia Começou a sair mais Mas mesmo assim Ele O que é serigrafia? Serigrafia é o relevo Essa impressão em relevo Ah Chama serigrafia É Ah Tá Aí a gente resolveu Colocar ele na promoção E ele tem impressão Sem relevo aqui fora Mas tem essa impressão Branquinha Super delicada Todo em papel autogramatura E ele é super bonito De envelope Então pra quem gosta De um convite com envelope E aí ele sai Bem em conta Deixa eu aproximar Pra um convite assim Bem em conta Quanto? Ele sai Tá saindo por R$4,50 O valor dele R$4,50? É Gente Olha isso R$9,50 R$9,50 Por R$4,50 É Gente Esse é o que tá em promoção E é o que sai mais Além de ter outras opções Outros valores Outros tamanhos Outros tudo Que você pode montar O seu próprio convite Esse aqui Você quer falar preço? Esse hoje em dia Ele sai em torno De mais ou menos E depende um pouquinho Da quantidade de convites Mas em torno De 100 convites Ele sai em torno De R$19 R$19 cada um Tá aí parcelado A vista tem desconto Pode Tem desconto A vista tem desconto Parcelado Pode ser no cartão de crédito Ou por depósito bancário Ou por cheque Tudo que fala de negociar Nossa Pode ser achar pagamento Quando a gente fala em convite Puxa outras coisas Que são as caixinhas De lembrancinhas Para os padrinhos Que geralmente A gente faz Umas lembrancinhas Mais diferenciadas Para os padrinhos E para os pais Essas caixinhas aqui Você mesmo que faz tudo Nós fazemos tudo Aqui Encapamos Nossas caixas São feitas de tecido Tanto em cartonagem Quanto em MDF Gente Olha que gracinha Ah O acabamento O tecido Que bonito Olha o que está aqui dentro Você pode colocar os docinhos E essa caixinha aqui Custa quanto? Essa aqui Deixa eu só olhar Essa custa R$16 Ah R$16 Tem mínimo? Não Não? Pode comprar um Tá bom Pode Entendi Mas também tem uma outra Essa sai bastante Viu gente Essa aqui Olha que pesada Por quê? Porque aqui dentro Olha Que linda Mostra aí Essa aqui É uma caixa que sai bastante Que vai O mini vinho E pode ter um espaço Para colocar três doces Três bem casados Ou se não Você pode colocar uma divisória Por exemplo Só no meio E colocar uma gravata E mais um docinho Caso você for Ou uma gravata Um corsage Para sua madrinha Você pode colocar o que quiser As divisórias A gente pode arrumar direitinho Mas vou só mostrar Olha Ela personalizou Que gracinha E essa garrafinha Você compra Ou a cliente traz Não O vinho Se quiser A gente também fornece Já com o rótulo personalizado Mas se não Você pode comprar De repente Traz a garrafinha Você Gente Não é linda Quanto? Essa Aqui ó Trinta Trinta Então olha É uma opção Trinta Ou então Ah não quero dar garrafinha Não quero dar bebida Não dá nada Só dar um agrado Só um agradinho Você dá essa caixinha de doce Que aí ela pode ser dada Em dois momentos Eu já vou te dar uma dica já Você pode entregar para os padrinhos E para os pais No momento das fotos Que é na mesa do bolo Na sua festa Ou você pode Ao convidar os padrinhos A serem os seus padrinhos Você entrega junto com o convite Pega um convite Você para especial Modelo diferente para os padrinhos E aí são sei lá 20 convites Faz também Dependendo do modelo Faz sim Nem todos os modelos A gente faz Nem questão que a gente não faz Talvez não vá Valer a pena Compensa ela Dar uma caixa Entendeu? Porque aí o convite vai sair O preço da caixa Compensa ela dar a caixa Porque na caixa Vai uma mensagem na tampa Então aqui na tampa Você pode colocar Vai, vai uma mensagem O valor dela já está incluso Então vai ser impressa Uma mensagem que a noiva Pode escolher A gente tem algumas opções Ou ela manda Individual para cada uma Pode ser totalmente personalizada Fica mais bacana Pelo menos eu acredito Que ela receber o convite Ela recebe só do casamento Mas se receber um presente Que seria a caixa mesmo Tchau 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 Tchau